é só é noite e aqui é a pele que eu transferi do bloco e ela tá bem aí eu fiz dizer é pote de um pote de alimento fiz um aqui também ao lado ali o alimento artificial e eu vou puxar o plástico aqui rapidamente não muito tempo só para mostrar aqui como é que está ali um tal disso de cria que era só um só existia um então ali fazendo fizeram um envólucro ali tem pedaço de argila que é do bloco foi até cá também tem ali um pote com pole a quase mais a metade também adaptada ao vídeo rápido só para mostrar para vocês eu consegui conseguir transferir uma pedra que estava no bloco bloco tem apenas três centímetros e meio de largo em quatro e a altura em 19 de comprimento a vida tá aqui não com certa quantidade de indivíduos tá bonita então vocês que seguem o canal façam suas inscrições e até o próximo vídeo quando eu vou mostrar essa abelha eu tô também fazendo aquele processo lá que eu falei até descer ao meliponário um abraço